O último tronco empunhado por Hillary Clinton, a 24 horas das eleições, é a Carta da Unidade do País. Num comício em Pittsburgh, a candidata democrática acusou o adversário republicano de exacerbar as divisões do país, projetando-se como presidente de todos os americanos, incluindo, diz, dos que não votam nela. A escolha nesta eleição não poderia ser mais clara. É realmente uma escolha entre divisão e unidade. Entre uma liderança forte e constante e alguém imprevisível. Entre uma economia que funciona para todos e não apenas para aqueles que estão no topo e uma economia concebida e executada para quem está no topo. Este último dia de campanha, durante o qual Hillary tem uma torneia de comícios de 3.300 quilómetros até ao meio da noite para sorrir à candidata. O FBI voltou a ilibá-la no caso do E-Mailgate e as diferentes sondagens dão-lhe uma vantagem de até seis pontos face a Trump, invertendo a tendência dos últimos dias que aproximava os dois candidatos.